Eu também adoro o bacalhau, por isso eu tô chegando aqui na cozinha agora com o Marcos Chenife, chefe de cozinha. Bem-vindo, Rê Vita, tudo bom? Obrigado, Rê. Mestre, um grande abraço. Ele também entende da arte, viu, do bacalhau. Eu sei que entende. Já teve restaurante português e tudo, com certeza, entende muito bem das receitas variadas. E hoje você tá trazendo uma que eu confesso que eu não conhecia, inclusive o nome, que é uma brandade de bacalhau, ou um brandade de bacalhau. É, uma brandade de bacalhau, isso, tá? É um prato, ele é francês, da região de Nîmes, na França, ele data do século XIX, certo? Ele normalmente é feito com batatas, tá? Eu adaptei mandioquinha pra dar uma diferenciada e tal. Ah, e fica com sabor maravilhoso, eu amo mandioquinha. Então, e eu também trouxe algumas sugestões pras pessoas, porque eles pensam assim, eu vou regar com azeite trufado. Nossa, que caro, que coisa incrível e tal. Não é mais assim. Com a globalização, você compra 35 reais, você compra um vidrinho de azeite. E dura pra chuchu, porque a gente não usa tanto. Só que ele dura um monte, vai sair um real, entendeu? Sabe, o arroz arbóreo, que era uma coisa caríssima, carérrima. Hoje tem várias opções de marca. Hoje é 6 reais, é, então, um quilo. Então, todo mundo, todo telespectador, toda dona de casa, todo dono de casa, que tem um monte de homens, muitos homens, executivos hoje, podem fazer grandes receitas gastronômicas com produtos viáveis, viáveis. E transformar o dia a dia numa situação especial também, né? Também, também. Porque deixar só um bacalhau pra comer, por exemplo, só no final de semana, pega ali uma porção, de repente a pessoa mora sozinho, família com pouca gente, dá pra fazer um pratinho rápido, né? Tranquilo, né? E é rápido de fazer esse prato? É rápido de fazer, muito rápido de fazer. Eu vou pros ingredientes, então. Vamos lá. Se você já quiser adiantando algum passo aí, ó, é o seguinte, quer anotar agora? Pega o seu caderninho de receita e pode colocar 800 gramas de bacalhau de salgado e desfiado. 800 gramas de bacalhau de salgado e desfiado. É, eu gosto de deixar ele um pouquinho maior que o desfiado, tá? Tá. Pra sentir mais... Mais pedaços mesmo, né? É, um bacalhau de excelente qualidade. Levemente desfiado, então. Levemente desfiado. 1,5 kg de mandioquinhas cozidas no caldo de galinha. 4 colheres de sopa de manteiga. Azeite de oliva a gosto. Aqui tá o de oliva, mas então a sugestão é que pode colocar o trufado. Não, não, a sugestão é que pode colocar o trufado também. Tá, tá. Sal e pimenta do reino moída a gosto. 400 gramas de creme de leite. 1 cebola média picada. 2 dentes de alho picados. Queijo parmesão ralado a gosto. Salsa crespa picadinha. E noz moscada a gosto. Nossa, pela variedade de sabores e de temperos que você colocou, eu tô imaginando que o resultado desse prato deve ser um escândalo. Fica bem legal, não. Fica bem legal porque é um prato já bem tradicional. Eu fiz a adaptação da mandioquinha pela batata. Você pode usar a batata também, até pelo custo em si, é um pouco mais barato. Mas fica bem interessante com... Mas o princípio da montagem, então, é do nosso tradicional escondidinho? A gente pode comparar com um escondidinho ou não? Pode, pode. O escondidinho vai o requeijão embaixo, depois vai ou o costelo, carne moída ou frango e a mandioca e você gratina. É mais ou menos isso. Só que esse vai três bases. Vai a mandioquinha, vai o bacalhau em si e de novo a mandioquinha e o parmesão. Tá. Certo? Tá bom. Então, aqui eu já vou pegar a cebola aqui, que dessa cebola, tá aqui. Certo? Lógico que essa proporção de receita que eu te dei são pra seis pessoas, tá? Aqui eu tô fazendo pra menos pessoas. O alho eu gosto de usar inteiro. Ah, é? É, eu não gosto de picar. Você não amassa ele, nem pica? Não. Por quê? Qual que é a explicação? Sei lá. Eu acho que ele deixa mais sabor. Fica mais sabor. Inclusive, eu não trouxe assim, mas eu gosto de fazer inclusive com casca. Quando eu faço feijoada, eu bato o alho com a casca. Tá. Aí primeiro, então, derrete a manteiga, coloca a cebola e o alho. Isso. Derrete a manteiga, a cebola e o alho. É muito simples. É, na realidade, dourar, não existe dourar alho. Não? É. Quando ele ficar transparente, translúcido, o alho e a cebola, ele tá pronto. Pronto pra cocção. Tá. Aí você não vai queimá-lo. Entendi. Vamos lá, agora a gente vem com o bacalhau. Tá? Eu vou dispensar o sal, o sal é a gosto, mas eu vou dispensar um pouquinho ele. Vou botar só a pimenta mesmo. Porque quando eu trabalho com o bacalhau, eu gosto ele bem in natura. Aquele ali já é um gado esmorua, de salgado, entendeu? E esse aqui não, foi tirado o sal. Aí a gente dá uma salteadinha aqui. Por isso tem que tomar cuidado com o sal, né? Porque o bacalhau, às vezes, já sobrou um resíduo ali, né? Exatamente. Então, já sobrou exatamente. Aí eu venho aqui com salsinha. Já tá cheiroso isso. Colocou a cebola na manteiga, já muda o astral, né? É, muda o astral. Noz moscada, ralar um pouquinho aqui. Ralada na hora, de preferência, né? Uhum. Assim, volta pra cá. Nossa, que cheiro bom que deu. Salteia de novo, aí eu venho com o creme de leite. Uhum. Bonito, né, Leon? Tô gostando também, viu? Vamos lá. É, tem muita gente que pensa que saltear é pra bonito, certo? Não é pra bonito. É que você, numa cozinha, você tem, vai, 10, 20 frigideiras ao mesmo tempo. Isso é o ato de mexer o alimento. Imagina se você tivesse uma colher pra cada uma ali, né? Não, não dá. A conclusão que ia ser, né? Fora queimadura na mão, né? Você ia acabar misturando. Fora queimadura na mão, que são várias. Então, o ato de saltear é bonito, é bonito. É bonito. Mas é pra mexer o alimento, entendeu? Mas precisa de habilidade também. Ah, sim, sim. Você vai tentar fazer isso aí, eu acho que vai fazer uma lambança na cozinha que não pode ser muito fazer. Normalmente as pessoas fazem, tá? Então, vamos lá, que a gente tem... Pelo menos até pegabilidade, com certeza vai causar um certo acidente. Então, eu tenho aqui, ó, o purê de mandioquinha, certo? Esse ingrediente você não vai usar mais, né? Não. Vou tirar um pouquinho aqui, porque ele fica mais fácil do pessoal visualizar. Então, o purê de mandioquinha e o purê de batata, você fez basicamente da mesma forma, ou não? Exatamente, não, você só bate com um pouquinho de leite e creme de leite, certo? Pode ser creme de leite, esse normal, da dona de casa, pode ser creme de leite fresco, pode ser bechamel, que se alguém sabe fazer o bechamel, que é o molho branco francês. Então, faz uma caminha primeiro do purê. Isso, faz a cama do purê. Mas tá bonito isso, hein? Vou usar isso aqui mesmo, né? Ó, aí você vem aqui. E ele vai ao forno depois? Vai ao forno, pode ir ao micro. Também. Só pra derreter o queijo de cima? Exatamente. Ó, aqui já foi o suficiente. Hum! Devear o forno. Mas isso tá bonito. Ou então, da forma como você vai fazer aqui, né? Exatamente. Que a gente quer ir com o maçarico. Quem tem em casa, pode usar também, né? Não, o maçarico, as pessoas devem ter em casa hoje. Você sabe que ele é extremamente prático, tá? É. O maçarico... E dá sabor também, né? Dá, dá sabor. Eu até lanche, eu gratino com maçarico. Eu derreto o queijo do ancho com o maçarico. Dá pra usar em muita coisa, né? Dá, dá sabor. Lá, então a gente tem aqui. Aí vem aqui com parmesão, tá? Parmesão pode ser em abundância aqui. Gente, gostei desse prato. Ele é rápido de fazer. É super simples. É prático mesmo. É parecido com uma canhãozinha do Pipo também. Isso é do Pipo, verdade, verdade. Aí é o gran finale. Toque do chefe, né? Olha que espetáculo. Fica esse gratino. Vai dar esse queimadinho mesmo, vai dar esse cheirinho. Tá? E... Olha que espetáculo! Eita! Aqui está. Adorei. Certo. Aqui eu deixei pronto. Pra vocês provarem já ele em finger food. Certo? Risoto e bacalhau. Leão, meu querido. Já estou chamando pra ele vir pra cá. Chega mais, Leão, porque olha... Eu vim pelo cheiro. O negócio está chique no último hoje. Nossa! Olha pra todo mundo aqui, ó. Tó, queridão. Bom demais, hein, Marcos? Bacana. É um prato bacana, simples, entendeu? Exatamente pra... Ali você está aqui. Pra desmistificar essa coisa. Tem dois hoje, desde o queimam. É pra desmistificar essa coisa de que a cozinha é uma coisa cara. E complicadíssima, né? Existe produto bom e existe produto não tão bom. Mas o que vale é a mão de quem está cozinhando. Isso tem que ser lembrado sempre. A mão do cozinheiro é que manda. Porque a gente é de uma geração aí de chefes que na realidade não existia chefe de cozinha no Brasil. Então é uma geração de cozinheiro que virou chefe. É verdade. Nós somos dessa primeira geração. Eu, a Tala, o Sérgio Arno, a Bossegias, o pessoal todo, entendeu? Nossa, está muito bom. Legal. Abri um parênteses aqui que está maravilhoso. Que bom, que legal que vocês gostaram. Muito bom mesmo. Que Deus lhe dê em orgânico. E essa mistura do bacalhau... Você não podia faltar hoje de jeito nenhum, né, Léo? Está bom demais isso. Essa mistura do bacalhau com a mandioquinha, confesso que eu não tinha comido ainda. É, essa foi para dar uma inovada. Demais. É, fica bem legal. Nossa, mais uma garrafa. Dá para fazer com inhame também, com purê de inhame, fica legal. Dá para você fazer várias variações, entendeu? Isso é o bom da cozinha quando você já está velhinho, né, ela, assim, sabe, há muitos anos dentro de uma cozinha. Você consegue criar várias coisas do nada, né? É que nem o pessoal fala, nossa, tem muita receita? Tem, tem 1.500 receitas, 1.200 não prestam, 300 são mais ou menos, entendeu? Umas 50 são, vai, umas 10 maravilhosas. Salvam, pronto. Uma delas que você trouxe aqui hoje, maravilhosas, não tenho dúvida. Exatamente. Fantástico, né, Marcos? É muito simples de você equacionar coisas. Difícil de parar, né, Léo? Eu tive que fazer uma força enorme aqui para parar, porque eu tenho que dar um recadinho lá. Ó, vou deixar o contato do Marcos Chenife, chefe de cozinha. 973454971, 973454971. Você trabalha em algum restaurante? Trabalho, trabalho, sim. Onde é que a gente encontra? No Ramalhos de Santos André. Ah, legal. Muito obrigada, viu, Marcos? Valeu mesmo. É isso. E não demore a voltar ao revista. Legal. Adoramos, né, Léo? Vou dar um tempinho por aqui, tá? Ah, eu nunca te entendo. Eu te entendo perfeitamente. Daqui a pouco eu te encontro aqui na nossa salinha, tá bom? Tá bom, obrigado. Nossa, que delícia de prato. Hum... Hum... Hum...